Viva! 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 Viva Salvador! Não vou mais pensar em você Meu amanhecer vai entrar E só vim aqui te avisar Tempo psicológico prepara Eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo E eu não vou pegar todo mundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E sem faltação O tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te avisei Tenta não vacilar Menino eu te avisei Amor é pra cuidar Sem escapar da mão Cai no chão Não tem conserto não Antes de sumir da sua vida Só mais uma coisa Tá aqui no portão E é a última vez que eu vou falar Que o psicológico prepara Eu não vou mais te esperar Quero ouvir! Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E você vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É a sua única chance É a sua única chance Vem, vem, você não deu valor Você não deu valor Não deu valor Não deu valor Não deu valor Amei demais Eu quero ver Quero mais nem saber Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E você vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que eu te dei amor E o tanto que eu te dei amor E a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Vou te beijar Sem perceber Sem ver que é você É senhora E quem gostou? Joga a mão e grita! Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu redredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Com a mãozinha lá no céu Assim de um lado pro outro Vem! Que coisa linda! Iê, iê, iê Uou, uou, uou E a galera desse lado aqui Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Vem, vem! Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Não vai saber o que beber Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Não vai ser fácil, meu amor Quando a pede bater É aí que eu quero ver É fácil, meu amor Quem gostou? Joga a mão e dá um grito, Salvador Viva Salvador! Tudo bem com vocês? Eu acho que essa noite Resume tudo que a gente já viveu até aqui Nesse tempo todo de carreira Eu quero ouvir o grito da galera desse lado aqui Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos A mais esse mundo que a gente cria E que cada segundo que a gente vai viver nele essa noite Que seja eternizado em nossos corações Nas nossas memórias Obrigado pela presença Pelo esforço de todo mundo Que veio dos quatro cantos do Brasil Quem tá feliz Joga a mão e grita A casa é sua, Salvador Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um ló Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Vem! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tal um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem, assim Antes de desistir do amor Tenta ao meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta ao meu por favor Tenta ao meu Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Não vai embora sim Vai embora e diz que não deu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Antes de desistir do amor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Se não serve, você joga fora Com a mãozinha no céu, tremendo Passando energia positiva pro alto Assim, quero ouvir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai, não para não, não para não, vai Assim, prepara Salvador Porque vem aí um dos maiores sucessos da minha carreira Prepara, na palma, vai Assim, jim, jim, jim Acorda todo mundo, vai O mundo inteiro E vem Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Já que é bom, não é assim Será que tem uma louceta que não é o seu juízo? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vem Quando a cobra vai se prender Pra ver, em vez, eu sou bom A gente faz amor gostoso de novo Vem, vem De novo, de novo Deixa o mundo saber nele como você é E os prazeros a gente resolve depois Porque quando você desce a outra Me desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra amor Joga a mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mãozinha no céu, assim, vem Oh, 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 oh O que que é isso, meu Deus? Oh, 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 oh Será que tem como a moça gritar? Sim Sei que tá bom, mas as parentes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vem! Toma conta esse prédio Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Toma conta esse prédio A gente faz amor gostoso de novo Toma conta esse prédio Segura na palma da mão assim, vem! Vem Salvador, vem Brasil inteiro Enche o peito de ar e vem! Assim! Vamos acordar esse prédio A gente faz amor gostoso de novo Toma conta esse prédio Toma conta esse prédio Coisa linda demais! Deixe o mundo saber ver bem como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me enganou, agora é só me levar pra voo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Quem tá gostando, joga a mão pra eu ver, vai! Oh, meu Deus! Tô te tratando bem Como nenhum carinha desses te tratou E você bota a banca Com essa história de amor Tô te tratando bem E você ri da minha cara Que mal que isso tem Eu te levar do trabalho pra casa Quero te chamar de neném Com vozinha de criança Acorda do seu lado De conchinha na sua cama Te levo no colo Pra um banho de espuma Que eu sei que cê ama É que com papai aqui Princesa não Quero ouvir! Bate o seu coração Tô me amasse do jeito que a sua boca mania Se o seu coração Arrepiasse do jeito que a sua pele arrepia Se o seu coração Tô passe eu levaria todo dia na sua cama Amor, café, almoço e janta Porque princesa não levanta Com a mãozinha no sol Assim do lado com o outro E quero te chamar de neném Com vozinha de criança Acorda do seu lado De conchinha na sua cama Te levo no colo Pra um banho de espuma Que eu sei que cê ama É que com papai aqui Princesa não levanta Ah, se o seu coração Tô me amasse do jeito que a sua boca mania Se o seu coração Arrepiasse do jeito que a sua pele arrepia Se o seu coração Tô passe eu levaria todo dia na sua cama Amor, café, almoço e janta Porque princesa não levanta Porque princesa não levanta Porque princesa não levanta E ache o seu coração Também me amasse do jeito que a sua boca mania E a pele arrepia Se o seu coração Tô passe eu levaria todo dia na sua cama Amor, café, almoço e janta Porque princesa não levanta Cadê o grito das minhas princesas? Se o seu coração Tô passe eu levaria todo dia na sua cama Se o seu coração Se o seu coração Arrepiasse do jeito que a sua pele arrepia Se o seu coração Tô passe eu levaria todo dia na sua cama Amor, café, almoço e janta Porque princesa não levanta Cadê o grito das minhas princesas? Eu amo você demais Porque princesa não levanta Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe É a nossa cama Demais Seu pai Vira o meu parceiro de baralho E eles não sabem o tanto que a gente é pronto Quero ouvir! No sofázinho de dois lugares Fazer amor com os seus pais em casa Fazer amor com os seus pais em casa Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir Joga a mão no céu assim de um lado pro outro D sortie de um lado pro outro Demais O dererê O dererê Sua mãe Ela gosta Tanto de mim Seu pai, seu conselho de baralho Eles não sabem o tanto que a gente atultou A bênção da vida de um país Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Quero, quero, quero Vem, dá um licitão pra mim, por favor Imagina se ele Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir Ô, nega, você que veio pro show hoje Você que veio pra gravação do DVD Que salvador Você saiu de casa, se arrumou toda A coisa mais linda do mundo Sua maquiagem nos olhos Mal sabia você que ia encontrar o amor da sua vida, hein, nega Hoje aqui no show Cadê? Aqui, ó Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir Eu só posso, nega Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai E o quê? Sofazinho de dois lugares Quem gostou joga a mão e grita Agora, enquanto a gente tá aqui aproveitando, tem gente sofrendo feito um louco em algum lugar por aí Sai de perto de mim e do meu coração Some com esse beijo E o pior que é gostoso Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado Eu amando ela Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito um louco Eu amando ela Ela amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Ela amando o outro Sofrendo feito um louco Passando sufoco Você tem namorado e eu tenho ciúme Tô apaixonado e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado É tão difícil sentir saudade De alguém que tem alguém e sabe Que quando eu sair ele vai chegar Pois o coração só não cabe Não sei até quando eu vou aguentar Eu nasci pra ser amado e amar Quem se entrega de verdade Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Tô sendo feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô here�로 vezes Sofrendo feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro Congela no céu assim E eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco Passando o supor Você acabou com a minha habilidade De sentir amor, sentir amor Fiquei deprê Fui no fundo do poço pra dar um rolê Só um rolê E arrumei uma namorada Levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada Tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando Pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração Agora é morador de rua Eu não tô prestando Pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração Agora é morador de rua Ai, ai, ai Tá me indicando amor na rua Na rua Ai, ai, ai Tá me indicando amor na rua Na rua E arrumei uma namorada Levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada Tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração Esse coração Agora é morador de rua Eu não tô prestando Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é toda sua Esse coração Esse coração Esse coração Agora é morador de rua Ai, ai, ai Não, não, põe de volta a blusa Desce do carro, não me provoca Que eu não sou mais eu Tomamos vinho demais Tire suas mãos de mim Se começar não tem freio E depois vai ser pior Cinco minutos nesse carro E eu não respondo por mim Agora parece tão fácil Mas depois vai ser ruim Se a gente ficar agora Cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sobra Se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você é meu investimento Cinco minutos nesse carro E eu não respondo por mim Agora parece tão fácil Mas depois vai ser ruim E se a gente ficar agora E se a gente ficar agora Cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sobra Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Eu tô pensando no futuro Você é meu investimento Só vocês vem E se a gente ficar agora Cê não vai lembrar Cê não vai lembrar desse momento Cê não vai lembrar desse momento Me liga quando tiver sobra Vamos deixar pra amanhã Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você é meu investimento Eu tô pensando no futuro 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 E se a gente ficar agora? Não é só isso, não é só isso Me liga quando tiver sombra Não é só isso, não é só isso Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você Que coisa linda! Uma salva de palmas pra vocês! Coisa linda, Salvador! Passei agora em uma floricultura E escolhi umas flores lindas Depois entrei em uma confeitaria Comprei sua sobremesa preferida Você me chamou pra ver um filme Em plena noite de segunda-feira E quando você tem essas ideias Sinal que você não tá pra brincadeira Eu nem pensei duas vezes Eu nem pensei duas vezes Tô chegando Tô levando Flores, amor e pudim Então assistiremos tela quente E a coisa logo esquenta entre a gente Antes do primeiro plim-plim Antes do primeiro plim-plim Passei agora em uma floricultura E escolhi umas flores lindas As flores já tão no jeito Depois entrei em uma confeitaria Comprei sua sobremesa preferida E você me chamou E você me chamou pra ver um filme Me chamou Em plena noite de segunda-feira Segunda-feira E quando você tem essas ideias Sinal você não tá pra brincadeira Eu nem pensei duas vezes Eu nem pensei duas vezes Tô chegando Tô levando Flores, amor e pudim Então assistiremos tela quente E a coisa logo esquenta entre a gente Antes do primeiro plim-plim Antes do primeiro plim-plim Tô chegando Tô levando Flores, amor e pudim Então assistiremos tela quente E a coisa logo esquenta entre a gente Antes do primeiro plim-plim Antes do primeiro plim-plim Antes do primeiro plim-plim Ela tava bem do seu lado Ela tava bem do seu lado Sofrendo sozinha Só você não viu Quantas noites ela dormiu Segurando o telefone E você chegava atrasado Então olha no espelho Então olha no espelho Você deixou ela de lado Não vem me pedir conselho Ela foi atrás do primeiro plim-plim-plim Quando ela saiu do banho Eu falo que você ligou E tá morrendo de saudade E tá morrendo de saudade E você chegava atrasado E você chegava atrasado Cheirando cigarro Nunca foi nada além de amizade Nunca foi nada além de amizade Eu só cuidei dela bem Quando ela sair do banho Eu falo que você ligou Se você quer um culpado Então olha no espelho Você deixou ela de lado Não vem me pedir conselho Ela foi atrás de quem Gostava dela de verdade Quando ela sair do banho Eu falo que você ligou Tá morrendo de saudade Você vai perder essa mulher Eu acho que nada mais justo Já que tanta coisa boa Tem acontecido nesses 11 anos A gente relembra algum desses momentos Que a gente vem vivendo Essa história linda Que a gente vem escrevendo juntos Segura na palma da mão Nossa, em salvador Quem lembra dessa aqui, ó Assim, quero ouvir Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos Enxergo a gente Em questão de segundos Vou ao trono do mundo Outra constelação Não tem nada Não tem nada Não tem nada Joga na palma e vem assim Joga na palma e vem assim Eu que vivo vocês demais Eu que vivo vocês demais As vezes se escondem Quero ouvir 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 Por tudo isso Por tudo isso que a gente já viveu Que a gente vai viver ainda demais Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Mais bem Mas confesso Te edudei Quero ouvir Guardei o sentimento E me sufocer Joga a mão no céu e grita, vai Amar não é pecado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Que se dane o mundo Vamos fazer o seguinte Essa cena vai ser histórica agora Filma isso, capricha, capricha em cada ângulo Em cada movimento Prepara com a mãozinha no céu Pra tirar o pé do chão no três E a gente contagiar o mundo inteiro Prepara, Salvador Prepara sim Vem, vem Afinal, essa noite A gente é muito feliz No táquilo hoje Não é A gente tem muita sorte Prepara Um, dois, três, vai Quem gostou? Joga a mãozinha no céu Tô cansado demais Você não sabe das causas reais Eu não sinto saudade demais Até senti um tempo atrás Eu já te amei demais Eu já te amei demais Eu já te amei, amei, amei demais Falei por tantas vezes que eu ia assumir Você não acreditou, cadê eu aí? Tá me deixando ir só porque me conhece Depois de uma anoitada tudo acontece Pode ser que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore que eu te mande um texto pedindo perdão e socorre Ignore que talvez o meu carro esteja viciado na rota E eu vou parar na sua porta E eu tô aqui na sua porta Ignore que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore que eu te mande um texto pedindo perdão e socorre Ignore que talvez o meu carro esteja viciado na rota E eu vou parar na sua porta E eu tô aqui na sua porta Ignore Falei por tantas vezes que eu ia assumir Você não acreditou, cadê eu aí? Tá me deixando ir só porque me conhece Depois de uma anoitada tudo acontece Pode ser que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore que eu te mande um texto pedindo perdão e socorre Ignore que talvez o meu carro esteja viciado na rota Eu vou parar na sua porta E eu tô aqui na sua porta Ignore que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore que eu te mande um texto pedindo perdão e socorre Ignore que talvez o meu carro esteja viciado na rota E eu vou parar na sua porta E eu tô aqui na sua porta Ignore Pode ser que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore Pode ser que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore que eu te mande um texto pedindo perdão e socorre Ignore que talvez o meu carro esteja viciado na rota E eu vou parar na sua porta E eu tô aqui na sua porta Ignore Ignore que nessa madrugada eu te ligue depois de um porre Ignore Ignore Que talvez o meu carro esteja viciado na rota E eu vou parar na sua porta E eu tô aqui na sua porta Ignore Quem vê ela usando esse vestido caro Ignore Por aí andando de carro importado Corre o risco de entender tudo errado E eu tô aqui na sua porta Pensam que ela teve sorte a me encontrar E eu tô aqui na sua porta Achava a porta pra ir no cinema juntinho E a companheira de domingo a domingo E agora vai conhecer o mundo comigo Vai ganhar flores no trabalho sem motivo E se me perguntarem por que eu faço isso E se me perguntarem por que eu faço isso Vou responder sem hesitar com um sorriso Porque ela tava lá na sarjeta comigo Essa moça chique já contou trocado Já fez hora extra pra ajudar o namorado Ela tá vivendo um sonho Que é realidade Só por causa dela Porque ela tava lá na sarjeta comigo Dormia na cama de solteiro comigo Achava a conta pra ir no cinema juntinho E a companheira de domingo a domingo Agora vai conhecer o mundo comigo Vai ganhar flores no trabalho sem motivo E se me perguntarem por que eu faço isso Vou responder sem hesitar com um sorriso Porque ela tava lá Ela tava lá O tempo todo ela tava lá Não importava a situação Não importava o lugar Ela sempre tava lá na sarjeta comigo E agora vai conhecer o mundo comigo Quem gostou Joga a mão e grita No meio da noite Numa barzinho badalado Ela estava bebendo Ela estava bebendo Ela estava bebendo Ela estava bebendo Em direção ao motel paraíso Em direção ao motel paraíso Um motel paraíso Pra mim é o inferno Um motel paraíso Um motel paraíso Um motel paraíso Eu fui traído Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Esse motel paraíso Esse motel maldito Foi testemunha da minha ruína Minha vingança Minha vingança Minha vingança foi feita Com isqueiro Minha vingança Um motel paraíso Um motel paraíso Vacuum com Scott Pra mim é o inferno Um motel paraíso Deixa o meu coração deserto O motel paraíso, um pecado, um pecado se fez No motel paraíso, eu fui traído pela última vez Motel paraíso Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vem eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Eu vou descer o nível, a tática infalível Pra cima se vai! Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Não sei se você sabe Mas eu ainda olho suas fotos toda noite antes de dormir Eu entro no seu perfil E fico até de madrugada Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Quem gostou joga a mão e grita Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Oh, meu Deus, salva de palmas pra vocês Puxando o rodo, assim Quero uma cerveja gelada E um maço de terbe amassado Pra tentar dar uma disfarçada E acreditar que ela é passada Seu Antônio, cê é meu amigo O seu bar é minha segunda casa Cê tem me tratado como um filho Me dando esse remédio pra lágrimas Me traz uma dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Vai ser puxando o rodo Me traz outra dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Vai ser puxando o rodo Seu Antônio, cê é meu amigo O seu bar é minha segunda casa Cê tem me tratado como um filho Me dando esse remédio pra lágrimas Me traz uma dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Não vai ser no lenço Vai ser puxando o rodo Me traz outra dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Vai ser puxando o rodo Me traz uma dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Vai ser puxando o rodo Me traz outra dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Vai ser puxando o rodo E quem gostou faz barulho aí Vai Salvador Me traz outra dose em dobro Que hoje pra enxugar meu choro Não vai ser no lenço Se você for embora, nega Vai ter que secar minhas lágrimas com rodo Eu quis gravar uma canção, gente Em homenagem a esse estado que eu amo Que é a Bahia Em homenagem aos baianos Em homenagem ao calor das mulheres baianas Vocês consertei, galera que veio de fora Já ouviu falar que baiana é um bicho arretado, rapaz Baiana E aí, Gabiru Você não viu nada, companheiro Choque térmico, vem! Quero ouvir, vem! Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo E deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Bom dia lá no céu, Salvador Vem! Salvador Bahia Eu te amo E quem gostou, joga a mão e faz muito barulho Obrigado Obrigado Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar e é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar e é saber sair de cena E que tem uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamo lá Suponha que eu sou A e M é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Se te tira do colchão Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem é que te traz o seu mel? Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir Agora Oh Vamos lá Suponha que eu sou um A e ele é um B Que assim vai ser mais fácil de entender Vão começar agora com as perguntas Vem! Quem te leva ao céu? Sente te abro no chão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem Te traz o céu pro colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Oh Oh Acabou sua dúvida Comendo do passado né Mas eu sei exatamente o que você quer É Você não é mulher de ralela do que esse disco já furou né de pé Tem que eu te mostrar Tem que eu te mostrar do lado da vida Te deixa molinha no chão Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida Ele é um B Eu sou o A Com quem você vai ficar Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida Ele é um B Eu sou o A Com quem você vai ficar Salvador Um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado pela noite linda que vocês me deram de presente Que a gente não demore muito pra se ver E nunca se esqueçam Viva o amor da sua forma mais completa Da sua forma mais linda Que Deus abençoe a vida A família de cada um de vocês Obrigado por esses onze anos Em que vocês me fizeram o cara mais feliz do mundo Até outro dia meus fãs que eu amo do fundo do meu coração Eu Amo vocês Tchau 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 Tchau